Mata-bien Dr. Daniel Murpi, Haku-tu-i-si-a-la-ron-san-ore-sin-hat-fulang-ne-yat-tuku-alul-i-u-menuto-tolo-nul-u-calan-tamba-atake-cardiaco. Líder órgão legislador-ne-informa, Mata-bien Dr. Daniel Murpi merece-a-tu-hetan-con-decoração-os-estado-timor-leste-relaciona-honi-contribuição-batim-ruan-durante-ne-li-husi-area-saude. Mata-bien Dr. Daniel Murpi Mata-bien Dr. Daniel Murpi, Haku-tu-i-i-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s para violir a área de saúde alienígena em relação ao atendimento e para que a Rucató mora a cidade que morou em Batata e há, faltadamente, em Austrália. Eu não me mostro, porque eu não me encantar que o Estado me merece afetar um ponto de correção de uma dos Estados, e o Parlamento também se considera que a parte dele é um voto de pesado para a minha contribuição, de verdade, durante a minha vida, sobre o cidadão e modéstia em minha área de saúde. Doutor Daniel Murpi, no Darcida da Unamérica, na Behalomissão, em Timor-Leste, em Leutinangruanulu. Clínica Barri-PT conhecido a Nessan Mosh, Clínica Lanut, na Beharí-Rusi. Doutor Daniel Murpi, em Leutinangriunida, atucia senhores em Lima, o de for tratamento para pacientes cira, o gratuita. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.